Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, faz mais de meia hora que eu tô tentando gravar aqui, não tô conseguindo, né? Oportunidade boa. Vamos ver se alguma coisa sai aqui agora. A respeito do golpe, a galera falando de intervenção militar, AI-5, ditadura, Bolsonaro inflamando o gado, todo mundo repercutindo sobre esse assunto, eu tinha algumas duas ou três coisas pra falar a respeito disso. Mas será, cara, que o negócio é possível? O golpe no Brasil hoje? Bom, o cenário é possível sim, é um cenário perigoso, a gente tem que debater sobre esse assunto, não pode simplesmente ignorar e olhar pro outro lado. Mas e se falar de golpe foi justamente o que os caras querem? Fazer a gente olhar pro outro lado. Porque não é um cenário que eles vão colocar em prática nesse momento, dar um golpe no Brasil. O Bolsonaro e a galerinha da elite, o fascista, fala de dar golpe no Brasil, desde a época da campanha ou muito antes. Desde a época que eles tiraram a Dilma com aquela invençãozinha, mentirinha das pedaladas, aquilo já era uma prática de golpe oficializada, e que a gente só fica discutindo se a partir de agora vai ser mais golpes, vão ser mais golpes oficiais ou extra-oficiais, no modelo tradicional. Com o exército indo às ruas, o povo se revoltando, a gente só não sabe como que vai ser, a gente só fica tentando debater sobre esse assunto. Mas essa ideia dos caras é justamente essa, fazer a gente olhar pra fumaça de um lado, enquanto ele coloca fogo do outro lado. Entendeu? Percebeu que nesse momento ninguém mais fala de pandemia, coronavírus? Ninguém fala nem sequer das mortes direito? Parece que o assunto sumiu. Todo mundo focou em falar do golpe, que nem aconteceu. E de repente a gente não fala mais da pandemia, deixamos de falar sobre o assunto que realmente importa, que oferece mais risco nesse exato momento. O golpe já tá aí, cara, sendo planejado e arquitetado há meses, sabe? Mas a pandemia é o risco mais iminente no momento. Se a gente estiver vivo depois da pandemia, a gente ainda pode lutar contra o golpe. Agora, se a gente estiver preocupado com o golpe e morrer na pandemia, não vai ter como resistir a ele. Entendeu a jogada? E é bem no momento que o Brasil, de repente, resolveu falar de golpe, onde as notícias mais assombram o Brasil. Não é porque a coisa tá melhorando na Europa, ou ficando sob controle, eu acho que não, nos Estados Unidos, que de repente são lugares que tem aquela questão de divulgar as notícias reais do que tá acontecendo, e se de repente na Itália, na Espanha, começa a se controlar a pandemia, como aconteceu na China, não é que não quer dizer que em países onde as notícias ainda são manipuladas, ou a gente nem tem acesso a elas, quer dizer que segue o mesmo rumo, de entrar sob controle. De que a pandemia tá decaindo do seu pico. Não, na verdade, esses países dos quais a gente não tem controle de informações, ou no qual eles têm um controle muito restrito e rigoroso sobre as informações, pra manipular a opinião pública, inclusive, acho que é pior ainda o cenário nesses países. Se eles não atingiram o pico ainda, eles vão atingir um pico muito mais trágico do que aconteceu em países mais transparentes, como Itália, Espanha, ou agora Estados Unidos. A gente tem que se preocupar sim, cara. Olha, observa o Brasil aqui. Eu não vou dizer especificamente de números mundiais, porque quando a gente fala de números oficiais, é complicado. Como eu acabei de dizer pra vocês, tem gente que vai manipular os números de acordo com seus interesses. Eu tô falando do sistema. Então tem gente que vai inflar os números artificialmente, em algum tipo de interesse que ele tem por trás, ou eles vão decair nesses números, vão esconder os números oficiais, pra manter a população sob controle. Ou respeitar, por exemplo, uma posição bizarra, como a do presidente do Brasil, que dizia que é só uma gripezinha. Tudo isso é uma conspiração pra prejudicar a economia e arranhar a imagem dele. Então não pode revelar os números oficiais. Tem que manipular, tem que criar aquela confusão entre o real e o real, ficar citando teoria da conspiração tendenciosa, distorcida. Falar de números oficiais, eu posso pegar um site, eu gosto de acompanhar os números da pandemia, e nesse momento ele tá por volta de números de 2 milhões e 500 mil pessoas contaminadas, oficialmente. Perceba que nem todo mundo é testado, principalmente em países mais subdesenvolvidos, onde eles nem têm acesso aos testes, muito menos interesse em fazer os testes e revelar os números bem mais trágicos, bem mais assustadores. Então oficialmente a gente tem 2 milhões e meio de pessoas contaminadas. As mortes pelo coronavírus, nesse momento, somam cerca de 170 mil ou um pouco mais. Isso são os números oficiais, tá? Lembre-se que eu falei pra você, tem os números extraoficiais que podem ser bem superiores a isso. Então é até difícil falar de números, porque a coisa avança de uma maneira tão assustadora e veloz, que daqui meia hora esses números já mudaram pra muito mais e não dá pra afirmar. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, então não tem como dizer. Nesse momento é isso. Aqui no Brasil você já começa a ver algumas coisas estranhas aqui. Além desse caos governamental, de governo falar uma coisa e fazer outra, já é especialista em fazer isso? Iludir a massa, convocar o gado, fazer fumaça, polêmica artificial, pra, sei lá, esconder uma bobagem, esconder uma sujeira, desviar a atenção. Tem um caos governamental. Algumas pessoas querem atitudes mais rigorosas no combate ao coronavírus, principalmente a população espera isso, dos governantes. Mas do outro lado você vê um governante, o Messias dourado, que fica insinuando o gado a ir pras ruas, naquela incrença de que é tudo uma gripezinha, uma fantasia, uma conspiração comunista pra dominar o mundo. É engraçado como ele dividiu o mundo em comunistas e não comunistas. Isso vai favorecer a sua posição de herói. Se ele quiser dar um golpe no futuro, é assim que ele vai fazer. Hoje o mundo é dividido em comunistas e não comunistas. Quem são os comunistas? Qualquer um que tem uma posição diferenciada do Bolsonaro é comunista. Então você vai ver algumas coisas meio estúpidas, como Dória comunista, Witzel comunista, Globo comunista, até o prefeito de Nova Iorque, a capital do capitalismo, já foi chamada de comunista. Então, cara, é absurdo, mas é isso, faz parte do plano deles lá, do discurso deles. E o gado cai muito bem nessa hora. Fica muito à vontade esse negócio de somos nós contra os comunistas mundiais. A conspiração do foro de São Paulo, comunista, chinês, russo, agora já tem italianos, espanhóis, norte-americanos, todo mundo é comunista hoje, contra o herói Bolsonaro. Faz parte da estratégia de golpe dele lá se colocar nessa posição. Facilita muito. Ele tem esse herói contra o comunismo e a galera vai ficando cada vez mais inflamada, mais assim, aquela idolatria do seu herói, porque eles temem o comunismo sem nem saber direito o que é. E, porra, mano, esse é o cara que está enfrentando o comunismo. Então, outros países que adotam medidas rigorosas de combate à pandemia, como, por exemplo, tentar preservar vidas, isso é coisa de comunista hoje. Preservar vidas, questões sociais, salvar o povo, não, isso é coisa de comunista. Se o Bolsonaro não está pensando nisso, não quer preservar vidas, e quer salvar a economia, a galera aí está sacrificando essa economia para preservar vidas, isso é comunismo. E ele é contra. Então, é isso, dividiu bem assim. Ficou fácil a gente entender quem é comunista e quem não é, na visão dos medíocres aí. Mas, acompanha o Brasil para saber direito o que está acontecendo sobre o coronavírus. E a galera praticamente está querendo ignorar, falando de golpe e tal, comunistas e não. você pega na região norte do país, o sistema de saúde já está à beira do colapso. O sino já colapsou e eles não revelam para a gente. Pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, falta de atendimento. É incomum com aquelas cenas que a gente viu na Itália, na Espanha, aqui no Brasil a gente já está usando câmaras frigoríficas para conter os corpos enquanto não se pode enterrar. É uma cena assim trágica, lamentável, surreal, mas é uma realidade brasileira já agora. É tipicamente o que aconteceu nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Itália, na Espanha. Já está acontecendo aqui no Brasil, mas o governo quer que você olhe para o outro lado. É melhor assim. Vamos falar de golpe? Vamos falar de comunismo? Porque aí você não vê o estrago que a pandemia está fazendo de verdade. Entendeu? Pegado? Olha só como é que é curioso. Perguntaram para o presidente sobre o número de mortes no Brasil. Aí quem responde aqui, olha. E tem que voltar à normalidade. ...mais de 300 mortes, quantas mortes superáceas? Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá entendo? Presidente, mais uma coisa, como é que eu sou do ministério? Não sou coveiro. ...mais de 300 mortes, quantas mortes superáceas? Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá entendo? ...mais de 300 mortes, como é que eu sou do ministério? Não sou coveiro. Entendeu o que ele quis dizer, galera? Entendeu bem a posição dele? Tem um jeito debochado, um jeito irônico, de provocar, dizer que a ignorância dele demonstra algum tipo de personalidade forte. Não, ele é um estúpido, um psicopata no poder. E isso é o perigoso, ele está no poder. Mas a posição dele é muito clara. Ele só não falou como deveria, como ele gostaria. Quando o cara perguntou, mas presidente, e as mortes no Brasil? Ele queria, eu tenho certeza que ele queria responder. Foda-se! Era isso que ele queria responder. Mas, como está num momento, sabe, de conflito, a galera ia ficar falando mal dele, mais uma declaração polêmica do Bolsonaro, quer que se foda as mortes, e as famílias que choram. Esse é o pensamento dele, ele queria dizer, foda-se, mas vou fazer uma média aqui, vou dizer, eu não sou coveiro. Mas, para mim, é a mesma coisa, quem quiser entender, interpretar o certo, é isso. Ele diz, foda-se! Tem que voltar na humanidade. Ah, cara, quem fala de eu, não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Mas, olha que sensacional, quando ele convoca o Gado, para ir às ruas, pedir intervenção militar, pedir ditadura, e é muito curioso, porque a galera que pede ditadura, aqui no Brasil, pede regime, intervenção militar, é a mesma galera que fica lutando, ou diz que está lutando, contra as ditaduras no mundo. Nossa, tem que combater a ditadura em Cuba, combater a ditadura na Venezuela, combater a ditadura na China, vamos implantar a ditadura no Brasil. É um negócio maluco, esse Brasil aqui, cara. E a galera, que dá apoio a isso, faz a fumaça que o Bolsonaro quer, e a gente não olha para as coisas que importam. Nesse caso, é a pandemia. E olha só, tem um conflito sobre a questão de economia, o presidente prioriza a economia, não é? Já deixou isso bem claro. Por que ele prioriza tanto a economia que se dane as vidas? Porque ele entende que, sem salvar a economia, principalmente da elite, essa é a preocupação dele, os verdadeiros patrões do Bolsonaro são os caras da elite, se ele salvar a economia da elite, a elite controla o resto dos escravos. É isso, cara. É simples. A estratégia e o pensamento do Bolsonaro. Ele não precisa salvar a economia dos pobres, salvar as vidas dos pobres, ou se preocupar com a opinião pública, a revolta popular, não. Ele entende que, nesse sistema de escravos que a gente tem hoje, mais modernizado, que o dono dos escravos, os patrões, a elite empresarial, comandam, inclusive, a vontade e a opinião pública dos seus próprios escravos. Então, se ele controlar e satisfazer o pessoal do empresariado, a elite, bom, esses aí vão dar conta de controlar os seus escravos, os seus trabalhadores, os seus submissos ou missos. É genial. É malébolo, é o símbolo do capitalismo, mas é isso. Não preciso me preocupar com a opinião pública, eu preciso me preocupar com quem controla a opinião pública. No caso, são os patrões, donos das pessoas. Esse esquema financeiro, onde você é um escravo, um prisioneiro deles. É engraçado que, nessa questão da economia, o Bolsonaro está fazendo uma estratégia que a gente não percebe, ou a maioria não percebe. Está aproveitando a pandemia para criar mais desculpas para a economia fracassada dele. Hoje, a culpa é do coronavírus. Ele chegou ao cúmulo de dizer isso, que o Brasil estava indo muito bem antes da pandemia. E nós sabemos que o Brasil estava indo muito bem, e isso é a questão do vírus. E nós sabemos que o Brasil está indo muito bem com essas atitudes absurdas de fechar os comércios aí. A gente vai ter uma ideia de quantos milhões de desempregados tem no Brasil, de maneira real, através desse censo para pagamento desse benefício de 600 reais aí. A gente vai ter uma ideia de quantos são mesmo as pessoas desempregadas. não essa mágica de motorista de aplicativo, entregador de iFood, não. Vamos ver quem realmente não tem nenhum tipo de proteção trabalhista, nenhum tipo de direito, e realmente está desesperado aí, largado, sem apoio nenhum do governo, e sobrevivendo aí cada dia por um papo de comida, se humilhando, se submetendo a risco à própria vida. Vai atingir mais de 50 milhões de pessoas. Esse é o número real de desempregados no Brasil. É só acompanhar os dados de quem vai receber os benefícios. Isso se o governo não sabotar uma boa parte dessas pessoas que têm direito a receber os benefícios. E para o governo é até legal que a crise da economia surge agora. Não é como se não tivesse o pibizinho de 1%, não tinha o dólar batendo mais de 5 reais, a gasolina mais de 5 reais, esses 50 milhões de desempregados. Não, não tinha nada disso. Só apareceu depois da pandemia. Olha, a pandemia estragou a economia do país. Estava muito bem comigo com o Paulo Guedes aqui. É isso que ele vai dizer. E outra, quanto à questão da economia entrar em crise, também é útil para ele nesse momento. É útil, porque vai criar a população revoltada, que já ia se revoltar de qualquer jeito, no futuro muito breve, e ele vai jogar essa revolta contra os seus inimigos, contra os seus adversários. A oposição, os políticos, os novos comunistas como Dória, Witzel, esses caras já enteram o meu cargo, é uma conspiração para me derrubar, para provocar um impeachment, e por isso que eles estão sacrificando a economia, a vida das pessoas. Esse é o discurso dele, cara. É útil para ele nesse momento. E a respeito disso também, além de resolver o problema da galera não olhar para o lado certo, ele resolveu o problema na saúde. Vai dizer que não. Fez uma mágica assim, resolviu o problema da saúde, troquei o sinistro da saúde, ou o ministro da saúde, e pronto. Ninguém mais fala de pandemia, de coronavírus, porque o governo mesmo não fala. Essa mídia comunista que fica citando esse assunto aí, essa bobagem, essa fake news. É isso. A posição oficial do governo hoje é não falar de pandemia. Porque os militares faziam muito disso, né? Em épocas passadas, os militares gostavam sempre de chegar e não falar de corrupção. Então, se ninguém denuncia corrupção, se ninguém investiga corrupção, se ninguém fala de corrupção, então ela não existe. Nos governos militares do Brasil, na ditadura, era assim. Não existia corrupção porque ninguém falava sobre ela. E na pandemia do Bolsonaro, não existe coronavírus porque ninguém fala mais. O novo ministro da saúde não fala. Na verdade, ele não fala nada. Ele só falou duas bobagens que a gente precisa destacar para entender como pensa a cabeça desses retardados, esses pilantras aí. E depois disso, sumiu. Censura total. Faz parte lá do seu contrato de trabalho. Não fala. Primeiro, eu quero destacar. Olha essa frase desse cara aí. Não vou deixar isso passar batido, não. Olha aí. Isso é o ministro da saúde do brasileiro. Sentado, você vai ter que fazer escolhas. Então, você vai ter que definir onde você vai investir. Então, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica, avançada. ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então, é uma coisa fundamental. São duas coisas importantíssimas na saúde hoje. O dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer? Entendeu a prioridade dele? O discursinho dele ele fala de investimento, fala de custo. Então, ele não está preocupado com vidas. Ele está preocupado em lucros, em negócios. ele trata a saúde como um negócio. Correto? Inclusive a saúde pública é onde ele está hoje. Tudo que é público, galera, não tem que ter lucro. Entenda isso. Mas na visão deles tem que ter. Tem que funcionar dessa forma. Então tem que ter investimento, redução de custos para garantir lucro. É isso. Basicamente é isso. Então, nessa fala dele dá a entender que ele está escolhendo entre um jovem e um velho. Mas antes disso, e ele não falou para você, mas deveria ter falado ou você deveria ter entendido que a primeira pergunta é, a primeira questão levantada por ele, que já é respondida naturalmente, é, se ele tiver que escolher entre um pobre e um rico, ele vai sempre escolher o rico. Aí, se dentre os pobres ele tiver que escolher um pobre novo ou um pobre velho para salvar, ele vai salvar o pobre novo que ainda é útil para explorar, pobre velho que já era. Porque se você pegar um pobre jovem e um rico velho, ele vai salvar o rico. Isso aí é evidente. Aí você vai dizer para mim, não, mas foi uma frase fora de contexto, não era bem isso, ele foi mal interpretado. Tem sempre um idiota que vai dizer isso. Ele não quis dizer bem isso, vocês que estão levando para o outro lado e tal. Cara, isso aí é uma ideologia muito concreta e sólida na cabeça desses caras aí. Não é um equívoco, não é uma interpretação errada nossa. Não é a gente que está querendo mostrar que o cara é um monstro. Olha essa outra frase dele aqui. Calma. Só que se você se prepara demais, se reestrutura demais e amanhã sai um tratamento, você fez um investimento enorme, desnecessário. Então, o exemplo que eu estou te dando agora é o seguinte, a gente estava conversando lá com o pessoal, essa compra de aparelhos, de insumos, tudo isso, se você comprar tudo para tudo quanto é alugar ao mesmo tempo, é um volume de dinheiro muito maior do que se você estivesse conseguindo comparar e avaliar a evolução nos diferentes países do Brasil e fosse remanejando. Porque, por exemplo, hoje você tem o número de ventiladores mecânicos que você precisa. Aí, de repente, você dobra a sua quantidade de ventilador mecânico. O que você vai fazer com eles depois também? Você pode até trocar. Então, você tem um planejamento que é o que vai acontecer depois. Você faz uma coisa por agora e tem que se preparar para as consequências do que você fez hoje. e isso envolve investimento, envolve não só em equipamento, mas em material humano, tudo isso. Porque, por exemplo, hoje você tem o número de ventiladores mecânicos que você precisa. Aí, de repente, você dobra a sua quantidade de ventilador mecânico. O que você vai fazer com eles depois também? Você pode... Não viu a questão que ele levantou? Para que gastar, cara, novamente, investimento e custo, gastar comprando um monte de respiradores? Para salvar pessoas. Para que salvar essas pessoas? E depois, eu faço o que com os respiradores? E aí, você responde ou eu respondo? Hein? Eu tenho a resposta aqui na hora que eu vi essa questão dele aí, eu tenho a resposta na hora. Eu acho que a sua resposta vai ser enfia no cu. Acertei? Pois é, cara, mas na mente desses caras é isso. Onde que eu enfio esses respiradores? A gente vai responder enfia no cu. É porque ele tem que ser utilizado e os recursos públicos têm que ser revertidos para salvar o maior número de vidas possível. Porque aí a chance do pobre aumenta. Mas se tiver que escolher entre gastar ou não, eles vão escolher não gastar. Tem um respirador, está lá o pobre da periferia e está lá o rico. Pô, gasta o respirador no rico e não precisa comprar o único pobre, porque lá na frente não vai precisar mais. O pobre morre e vai ficar esse respirador à toa aí. Entendeu o pensamento desses caras? Mas percebeu? Depois que falou de golpe, intervenção militar, ninguém mais fala de pandemia. É assim, é uma espécie de muita conveniência para você não suspeitar que tem algo errado. Não existe coincidência de assuntos. Essas polêmicas são implantadas artificialmente para a gente olhar para o outro lado, ficar olhando para a fumaça enquanto o fogo está nas nossas costas. Entenda isso, cara. O Bolsonaro, ele quer sim priorizar a economia. Ele já deixou muito claro isso. Que se dane as vidas das pessoas. Ele quer salvar a economia. Não tem essa de salvar vidas. Ele tem que salvar a economia para algumas vidas que ainda vão ser úteis para explorar e manter o sistema. Ou seja, na verdade, ele quer manter a economia para manter uma certa ordem para subjugar o pobre útil e sustentar o rico inútil. Essa é a conta dele. Ele não precisa nem se envolver em controlar os pobres. Porque o rico vai fazer isso por ele. Através de salário, através de ordens, através do desespero, da miséria. Deixa o rico se virar. Eu preciso satisfazer os ricos. Essa é a conta do Bolsonaro. E o que ele fez no governo foi mágica também, cara. Colocou o novo ministro da saúde. O novo ministro da saúde não fala nada. Nada. Nem bem, nem mal. A respeito das medidas de contenção. Que infelizmente tem que ter o isolamento social para garantir que o contágio fique sob controle. E dá tempo do sistema de saúde absorver nas vítimas. é isso. Então, ele não fala sobre isso. A treta com o Henrique Mandetta era que o Henrique Mandetta era a favor de vidas que é absurdo, segundo o Bolsonaro. O ponto que realmente não afinava com a ideia do presidente era exatamente a preocupação também com a questão do emprego no Brasil. Então, como sempre vem dito, são dois... É um paciente com dois problemas graves, que é o vírus e a questão do desemprego. E o Mandetta, a linha dele com o médico, o respeito era voltada quase que exclusivamente para a questão da vida, da saúde, que é muito importante e, logicamente, é mais importante que qualquer outra coisa. Mas, então, tem que demitir e colocar um cara que não está preservando vidas, que não fala sobre isso. Mas, se você falar abertamente que eu quero um cara que não preserve vidas no Ministro da Saúde, aí vai pegar mal. Então, você coloca um cara que não fala nada. Ele falou aquelas duas bobagens que eu destaquei para você, mas agora ele não fala nada. Ele não fala nem que é a favor e nem é contra as medidas de isolamento. Porque aí é só que interessante para o Bolsonaro nesse momento. Se ninguém falar que é contra, no caso, o Ministro da Saúde, a autoridade maior da saúde brasileira, não fala que é contra, então eu estou livre para fazer o que quiser. Não tem ninguém me peitando, nem ninguém me desrespeitando. Ninguém dizendo o contrário. Então, eu vou ficar aqui insinuando o povo, jogadinha, aquele pessoal que manobra a opinião pública nas redes sociais, fico incitando o povo para as ruas. Para, vamos movimentar a economia para salvar as vidas e tal. Coloca uma máscara que já resolve o seu problema. Aí, se você se contaminar com a máscara, porque a máscara não dá garantia nenhuma. Se você se contaminar com a máscara, a culpa é sua. Ele transfere a responsabilidade, ele joga isso na sua mão. Quer ir para a rua, consumir, trabalhar? Vai! Vai, coloca uma máscara que está resolvido. E se você se contaminar? Bom, não foi culpa minha. Eu não te obriguei aí. Eu te deixei. Ah, mas o governo foi a favor de acabar com o isolamento social. Mentira! 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 O Bolsonaro pode ter dito isso em alguns pontos. Mas ele vai transferir essa ideia para o ministro da Saúde. E o ministro da Saúde em nenhum momento, pelo menos até agora, disse que é a favor do isolamento social, mas também não disse que é contra. Essa é a jogada. O cara, ao se omitir, não se manifestar sobre posição alguma, não falar porra nenhuma, esse silêncio dele quer dizer que ele é cúmplice do Bolsonaro. De abrir a economia de novo. De acabar com o isolamento social e colocar todo mundo em risco. se descontrolar aí a pandemia, ele vai dizer que não tem culpa. Porque o ministério da Saúde nunca foi contra o isolamento. Entendeu? Se der merda, ele vai falar, ó, o ministro da Saúde nunca foi contra os novos ministros aí. Eu nunca vi ele fazendo declaração nenhuma. Hoje, na verdade, ele não fala declaração nenhuma. Ele não dá entrevista, ele não dá coletiva, ele não fala de números, não tem dado oficial, não tem porra nenhuma. A gente fica aqui no que quiser falar, no que quiser entender, no que o governo faz fumaça, fake news, bagunça na rede social. É só isso. E ele é visto que olha essa Globo Comunista fazendo alarmismo. Mas o ministro da Saúde não falou nada. Nem que é contra e nem que é a favor. Favorece quem nesse momento? Quem é contra o isolamento, né? Está querendo abrir a economia. Mas se der merda com a abrindo a economia, bom, a minha posição oficial é a do ministro da Saúde que nunca foi contra o isolamento. Ele nunca falou para acabar com o isolamento. É isso. É a tática. Mas ao não falar também que é a favor do isolamento, ele não incentiva a galera a praticar o isolamento. Então ele está meio que dando carta branca para fazer o que quiser. Não falei, não mandei ninguém fazer isolamento. Então vai para as ruas. Se der merda, eu não falei nada. Eu não falei contra. Ao não falar que é a favor do isolamento, na verdade, ele se coloca contra o isolamento. Entendeu? Eu vou ter que deixando essa porra aqui também para vocês. Valeu.